Dia 29 de outubro, às 7h30, por volta das 7h30, Danilo e Leonardo veio até a mim com a moto e disparou a arma. Danilo é esse rapaz que tá aqui? Danilo é ele. E o Leonardo? Tá escondido. Tá escondido, né? Você mora onde? Califórnia. Eles são da Califórnia também? Também. Ele mora na Califórnia, aí o Leonardo agora tá morando na Nova Califórnia. E você tá recebendo ameaça até hoje? Tô. Eles me ligam dizendo que vai me matar, que vai dar tiro na minha cabeça. Que é um que me veja. Oi? Sim, tchau, tchau. Ai, ómas, oa norma? Segura norma? Sem dúvida, deixa eu ver. Bem, é muito importante. Obrigado.